Deus deu a sua palavra e grande é o exército dos que anunciam Boas Novas. É muito bom começar mais um Boas Novas no ar com a sua audiência. Eu já quero ir direto para a central de semeadores com o pastor Ronaldo. Ronaldo, tudo bem? Hoje eu vou apresentar para você um produto para você mostrar para o seu filho Estevam. Hoje, enfim, a gente está no mês da criança ainda, né? Muitas pessoas têm feito bons conteúdos infantis, mas isso aqui é um dos melhores. Eu posso te garantir e você vai gostar e conhece um pouquinho também das pessoas que participam, Ronaldo. A gente, como Boas Novas, sempre produz coisas boas para as crianças. E a gente está começando a se aliançar e buscar conteúdos infantis que estão bombando na internet também para colocar na nossa programação, como é o caso do projeto de hoje que eu vou apresentar no próximo bloco. E eu quero saber, tem muitas crianças que estão semeando na Rede Boas Novas, Ronaldo? Isso, André. Tem sim, com certeza. O pessoal participando com a gente, né? Criançada e sempre aí. Normalmente a gente tem muitos semeadores assim. Maria José, por exemplo. E família, né? O pessoal coloca aí a família toda junta, representando os seus filhos. Tem avós, né? Semeadoras que colocam, seus netinhos também. Sempre estão falando ali também. Então, é uma participação muito grande, muito familiar, não é? Que tem aqui na Boas Novas. Essa relação da Boas Novas com os semeadores é sempre assim, nesse aspecto muito familiar. E a gente tem aqui o Francisco, do Rio de Janeiro. A Marluce, lá do norte do Brasil, lá do Pará, participando com a gente pelo Zap. E ainda a Jussiara Silveira Lourenço, de Santíssimo, aqui no Rio de Janeiro, na Zona Oeste, assistindo no Canal 42, se tornando semeadora. E o nosso desafio aí, né? De poder estar digitalizando o Rio de Janeiro, São Paulo, poder continuar mantendo os canais por todo esse Brasil. A Boas Novas que está aí, simultaneamente pela internet, alcançando o mundo todo, né? Porque a internet não tem limite. Então, vale a pena investir na Boas Novas. Vale a pena lembrar, né? Que a Boas Novas tem um cuidado muito grande para que a nossa programação, ela, apesar de ter várias temáticas aí, ela sempre foque a família. Ou seja, toda família pode tranquilamente, né? Sentar aí na sua sala de estar e assistir a programação da Boas Novas. Eu tenho certeza que o que vai ser apresentado hoje aqui no Boas Novas no ar vai ser também muito edificante e de boa qualidade, como sempre a Boas Novas se preocupa com isso. Então, o desafio fica o nosso telespectador para tornar-se semeador. Muito bom estar aqui, André. E aí a gente fica aguardando a ligação do pessoal. Durante todo o programa, né? E até após o programa, se você está desligado e não tem quem atenda, nós temos aí uma central, não é isso, Ronaldo? Telefônica, que vai atender a ligação e uma máquina que vai conversando com você para deixar registrado a sua participação. Obrigado, Ronaldo. Um abraço para todos os semeadores. Eu vou para um rápido intervalo. E daqui a pouco você vai cantar com um personagem que gosta muito de pirulito. Você vai conhecendo. Sai daí, a gente volta já já. De volta com Boas Novas no ar. Hoje vai ser um programa sensacional. Você que é criança, você que é pai, que é mãe, que é um bom conteúdo para o seu filho, eu estou falando com o Paulo Leonel. Ele é diretor na Rede Boas Novas, mas ele é o próprio Pablito. Ele, enfim, é o co-autor do Pablito e o Pirulito. Paulo, obrigado pela tua presença. O próprio Pablito está sentado aqui. Quem foi o doido que fez isso contigo, Paulinho? O doido que fez isso comigo está sentado do meu lado. Foi um projeto muito maluco isso. Muito maluco, né? Hoje eu só pergunto, só tu que fala mais, Paulinho, mas conta o pessoal um pouquinho só da história do Pablito. Essa aqui é a turma do Pablito, tá, gente? Pablito e o Pirulito. Ele é um projeto digital de conteúdo infantil, educativo para as crianças, com animação. Mas ele começou de um outro jeito, né? Do nada apareceu o Pablito. Ele nasceu da sua cabeça, né? Nós estávamos voltando de uma reunião. Nós fomos numa reunião ajudar uns amigos que estavam com problema. e... Sugerimos isso, né? Sugerimos isso para eles. Faz isso que é bom. Faz isso que é legal. E eles... Tem um problema, André. A arrogância é um problema muito sério, né? E eles acharam que tinham o caminho certo, não quiseram ouvir o que você propôs lá. E quando a gente saiu desse papo, no carro, você falou para mim, Pablito, o André me chama de Pablito desde quando ele me conheceu. Isso já tem 10 anos. E ele falou no carro, Pablito, cara, vamos fazer um projeto, vamos fazer... Porque tu cantou. Eu lembro que o primeiro é que tu cantou para eles a música. Aí eu fiquei ouvindo a música e falei, essa música é muito boa. Aí tu cantou uma segunda e falei, essa música é muito boa. Aí quando foi que eu vi que não ia rolar, eu falei, Paulo, vamos lá, não vou usar... Eu quero usar. Não vou perder tempo. Não vou perder, vou usar essa música. Uma a gente acabou não usando, que foi a primeira que eu achei legal. Uma a gente usou porque a gente deu para o projeto, na verdade. Deixa eu mostrar para o pessoal, a gente está falando, mas ele é um projeto muito visual, colorido. Então deixa eu logo apresentar para você, o Pablito Pirulito, com a música Mexer e Balançar. Veja só. Eu quero me mexer, eu quero balançar, eu quero sacudir, agora eu vou pular. Eu quero me mexer, eu quero balançar, eu quero sacudir, agora eu vou pular. Eu quero me mexer, eu quero balançar, eu quero sacudir, agora eu vou pular. Eu quero me mexer, eu quero balançar, eu quero sacudir, agora eu vou pular. Se eu levanto a mão, se eu arrasto o pé, Se eu viro a cabeça para ver como é que é Eu giro bem depressa e chego do outro lado Levanto minhas mãos e já mexi os pés errados Eu quero me mexer, eu quero balançar Eu quero sacudir, agora eu vou pular Eu quero me mexer, eu quero balançar Eu quero sacudir, agora eu vou pular Eu quero me mexer, eu quero balançar Eu quero sacudir, agora eu vou pular Se eu pisco os meus olhos e abro bem E dessa conversa veio essas músicas Aí dessa conversa a gente, você falou, faz dez músicas Você ouviu a primeira, que era Tom das Cores, né? Que era... O azul é a cor do céu O azul é a cor do mar Tem gente que tem azul nos olhos que existem pra te olhar Eu gosto do amarelo E o sol pra iluminar A grama que é bem verde A flor vermelha que eu vou te dar Tinha esse pedacinho, né? Que eu tinha feito E aí legal, porque a música nasce simplesinha, assim, né? Desse jeito? Tem ela aí, tem ela? Tem, Tom das Cores? Não, não é o barulho do cor Bota pro Tom das Cores Que eu acho que é uma outra música que a gente separou Que ela começou assim Ele cantou essa, eu vi que... Eu cantei esse pedacinho pra você Fala um pouco de mistura das cores e tudo Aí você falou, cara, faz dez músicas pra criança E a gente vai animar e a gente vai fazer um projeto A gente vai chamar esse projeto de... Isso foi no carro Eu lembro de voltando Se dentro do carro, indo pra minha casa, né? Qual o nome do projeto? A gente vai ser prestado Aí eu falei, vamos fazer o quê? E tal Aí você falou, cara, vamos fazer um projeto chamado... Vai se chamar Pablito E... Pablito e o Pirulito Que rima! Que rima! Ele vai ter um Pirulito colorido na mão e tal E o André tem uma cabeça sensacional O André é muito criativo E me brifou o tempo inteiro, né? Você, cara, Pablito, faz... Eu tava dizendo que tu tens a contar Mas eu tava maluquíssimo É, porque até... Cara, a música é assim, ó Faz uma música mistura de comida De comida, de coisa nojenta De arroz, de peixe Desculpa, mas era isso Mas era isso E saiu uma música legal Mas esse azul é a cor do céu Azul é a cor do mar que é a música Olha o resultado de como é que ficou Todo produzido e animado Veja só O azul é a cor do céu O azul é a cor do mar Tem gente que tem azul Nos olhos que existem pra te olhar Eu gosto do amarelo E o sol pra iluminar A grama que é bem verde A flor vermelha que eu vou te dar Misture o azul com o vermelho E o roxo pintará Misture o branco com o preto E o cinza da chuva O céu vai nublar O azul é a cor do céu O azul é a cor do mar É bonitinho Esse foi o primeiro Foi essa a primeira que deu o start Que música linda É E aí a gente procurou Ver vertentes de coisas que davam certo Às vezes até na internet Que as criançadas gostavam de ouvir E foi fazendo várias músicas E aí com os briefings Aí entra a minha parte Que é fazer a canção A canção vem inexplicávelmente Pra mente É uma coisa E ela é construída Foi uma coisa que eu pude participar O tempo inteiro André, olha essa frase Era no WhatsApp Eu tô aqui com a minha filha Acabei de sair do banho Acabei de comer E ia mandando frase no WhatsApp E ele ia tomando forma É legal, né? Muito coxa A gente fez esse projeto A gente levou 10, 11 meses Pra fazer esse projeto São parto mesmo Quase nove meses Nove meses ele ficou pronto Um mês pra gente finalizar Lançar e tal A gente até brincou com isso, né? Que era um parto, né? Nove meses A gente fez sem pressa A gente fez com amor A gente fez assim Cara, ó Tô com a Mayla aqui Fiz essa frase Aí você, cara Bota essa frase Porque o barulho do corpo Eu me lembro Que a gente tava no carro Voltando de uma sessão Lá no Samuel Da audição A gente ouviu A gente ouviu Não, a gente ouviu Uma outra música Eu falei, Paulo Tem que fazer uma... Exatamente De barulho de estalhinho Exatamente A gente já voltando de lá De uma sessão Com o Samuel Ribeiro Em 30 segundos Veio alguma coisa Exatamente Aí dentro do carro A gente falou Cara, você falou Eu me lembro Que você fez Cara, tem que ter uma parada Uma coisa assim De fazer um estalo e tal E aí nasceu Barulho do corpo Que é... Essa dá pesada Bate com a mão Bate com o pé Bate com a mão Bate com o pé Bate leve na bochecha Dá um grito para o alto Sopre pra fazer careta E ter risada E ter risada pra valer Bate com a mão Bate com o pé Seu corpinho faz barulho É muito fácil De aprender Bate leve na bochecha Dá um grito para o alto Sopre pra fazer careta E ter risada pra valer É isso que tem silêncio Deixa eu mostrar pra vocês Como é que ficou finalizada Essa música Olha só Barulho do corpo Bate com a mão Bate com o pé Bate com a mão Bate com o pé Bate leve na bochecha Dá um grito para o alto Sopre pra fazer careta E ter risada pra valer Bate com a mão Bate com o pé Seu corpinho faz barulho É muito fácil de fazer Bate leve na bochecha Dá um grito para o alto Sopre pra fazer careta E ter risada pra valer Tem um lance, claro A gente vai falar mais Para o próximo bloco Eu tenho que ir para o intervalo É que começa essa onda legal Mas quando vai para uma produção Vai entre o Samar Ribeiro É porque a música é isso A gente vai falar A primeira impressão Não foi a melhor não Não foi boa, né? A primeira impressão Não é a que fica, tá gente? A gente vai para o rápido intervalo E daqui a pouco a gente volta Não sai daí Deixa eu dar uma sugestão pra você Se você tem um filho De 0 a 4 anos de idade Tá me assistindo agora Com o celular na mão Ou com o computador ligado Vai no YouTube E coloque Pablito e o Pirulito E toca todas as músicas E mostra pra criança Quero ver ela desgrudar da frente Que é o projeto Que a gente está falando aqui É uma turminha Que foi até O maior barato isso A gente fez a turminha A gente gravou todas as músicas Produziu Fez a animação Só depois que terminou a animação Gente, vamos dar nome Pra eles O Pablito já tinha Que é o personagem principal Que é inspirado no Paulo Mas tinha uma menina loirinha Rolou uma Nós juntamos nossas filhas Chega que ser, né? Então a gente Virou Uma loirinha da roça É um cara meio indiano É Que é importante isso, né? Porque várias músicas Tratam um pouco dessa questão Da É, da igualdade racial Da igualdade racial Da diferença E sem medo, né Paulo? Não Eu lembro Eu lembro Tem a música aqui Somos Todos Iguais Essa Somos Todos Iguais Eu sou pretinha Eu sou branquinho Eu sou branquinho Eu sou branquinho Eu sou branquinho Eu sou pretinha Será que vai pegar? É A gente tratou isso De uma maneira muito simples Muito natural Como criança deve tratar Porque Essa canção Fala exatamente disso De Nós somos todos diferentes Mas somos todos iguais E a gente está crescendo Num mundo De muito preconceito E de muito problema Por causa do preconceito, né? Bullying Racismo Todas essas questões São muito atuais Nas escolas das nossas filhas, né? A gente tem filha pequena A Bela Lia vai fazer três A Mayla tem seis Então ela já A Mayla já tem essa coisa Do bullying Na escola Muito nítido isso E aí a gente conversou Eu E aí uma outra coisa Eu fiz essa música Vindo pra cá Pra Boas Novas Olhando as ruas Assim Olhando as pessoas Que estavam passando por mim E veio essa Essa primeira frase Na cabeça Ela já veio com uma melodia Cada pessoa É de um jeito Você já deve saber Preste atenção Do seu lado Perceba o que você vê Gente de todas as cores Parecem diferentes Mas somos todos iguais Iguais a eu e você Eu sou o Brasileiro Isso veio inteiro Na minha cabeça Assim Isso veio inteiro Na minha cabeça Porque é uma construção Isso também já é A prática de fazer Tudo que você pratica Você começa a fazer Mais fácil Tu toca o Vem Aprender Ou o Vem Aprender O Vem Aprender Foi a primeira música Que eu fiz Engraçado O Pablito tem Sete músicas Que a gente fez Pro projeto E tem três músicas Que já existiam Que nunca tinham sido Tu tinha Tava ali parado Eu tinha A música que eu cantava Pra Mayla dormir Que é a luz da lua Que tá no projeto Que tá no projeto A música que eu fiz Pro quarto dela Que eu também cantava De noite pra ela Que está no projeto Que é meu quarto E eu tinha feito Quando eu tinha 15 anos Eu trabalhava No meu primeiro trabalho Em teatro Foi num Era teatro Mas era animação De festa Assim Era um grupo de teatro E eu fiz uma Era frases Que eram Era só isso aqui Venha aprender Com a gente a brincar Venha aprender Com a gente a sorrir Nós vamos pegar Você pela mão E viajar Na imensidão E cantar Dançar Fazer careta E piscar Cantar Dançar Fazer careta E piscar Era isso E virou um jazz E virou um jazz louco Deixa eu mostrar Porque não tem outra maneira De explicar Veja só Venha aprender Com a gente a brincar A brincar Venha aprender Com a gente a sorrir 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 Nós vamos pegar Você pela mão E viajar E virou um jazz E cantar Dançar Fazer careta E piscar Cantar Dançar Fazer careta E piscar Cantar Dançar Fazer careta E venha aprender Com a gente a brincar A brincar Venha aprender Com a gente a sorrir Foi uma loucura Uma loucura A gente não acreditou Jazz pra criança Porque assim O público Alvo é de 0 a 3 0 a 4 anos Jazz Eu ainda não vi E o Samuel bancou isso Porque o Samuel Ribeiro Produtor musical do Pablito Grande Samuca E a nossa A gente Você falou A primeira impressão Nós chegamos lá Eu liguei pro Humberto Que trabalhou conosco Aqui na Boas Novas Falei Humberto Eu e o André Tamo com uma ideia Um projeto A gente quer produzir As canções Estão prontas As músicas Violão e voz Quero te mostrar Ele falou Cara eu não tenho tempo Estou no outro trabalho Mas o meu pai pode produzir Eu já conheci o Samuel também Mas nunca tinha trabalhado com ele O Samuel Ele foi um produtor Ele esteve aqui Não, não sei Mas ele foi um produtor Do SOS Amazônia Pra gente comprar o satélite Da Boas Novas Da Boas Novas Legal E eu não sabia Se eu fui saber depois Você descobriu no dia Você descobriu no dia Lendo o livro aqui Eu estava lendo o livro aqui Ué, o Samuel Isso aqui É você? É E aí A gente foi pro estúdio dele Eu fiz uma voz guia pra ele Tocando o violão E voltamos Quando nós voltamos lá Eu e o André Voltamos lá uns 4, 5 dias depois Ele colocou pra gente Eu Eu ouvia E aí a gente olhou Um pra cara do outro Assim Pô, cara Quem é isso? Foi o tom das cores Azul Virou o World Music É o Azul que virou O World Music Mas ele estava Mas ele estava assim E aí eu falei Pô, Samuel Cara, você está horroroso E aí ele falou assim Pô, mas você veio aqui Deprimido Cantar deprimido Eu falei Pô, eu cantar deprimido É, foi você Pô, a culpa é sua Você cantou daquele jeito Eu falei Pô, aquele jeito Você não vai mais Pô, Paulinho Pô, tu cantou Deprimido aqui Pô, pô, pô Aí eu falei Cara, tá bom, Samuel Então a culpa é minha Então me dá um microfone Vou cantar alegre agora E aí cantamos de novo E ele Não, aí da segunda vez Foi um negócio assim Ele veio com essa Ele veio com essa Ele veio com as 4 músicas É assim, né? Muito legal A gente tem um pouco Do making of É um pouco longo Não sei se vai dar tempo De colocar todo ele Mas eu quero que você Acompanhe um pouco Do processo criativo Do Pablito E o Pirulito Veja aí Pablito E o Pirulito Eu gosto do amarelo E o sol pra iluminar A brana que é bem verde A flor vermelha Que eu vou te dar Vai subir o tom, lembra? Vai subir o tom O azul é a cor do céu Vamos continuar Presta atenção Eu gosto do amarelo E o sol pra iluminar A grama que é bem verde A flor vermelha Que eu vou te dar Feliz da vida Bem triste Valeu? É alegria Eu fico ali Sem diferentes Mas somos todos iguais Iguais a eu e você Então vamos ver Vamos te repetir ela aí É bom dormir assim Com você perto de mim É bom dormir assim Com você perto de mim Depois do ouvido eu costumo Mas essa é a melodia Que você fez aí Harmonia Harmonia Não, não, não Então é essa harmonia aí Tá, vou fazê-la aqui agora É bom dormir assim Agora eu vou desco Agora eu vou pular Eu quero desco Sorrir, sorrir, sorrir Nós vamos pegar você pela mão E viajar na imensidade E cantar, dançar, fazer careta e discar Parecem diferentes Mas somos todos iguais Iguais a eu e você Eu sou branquinho Eu sou pretinha Eu sou ruivinho Meu olho é bem puxadinho Ali acho que não precisa ir Esse aqui fica com certeza Eu sou ruivinho E vem a chuva E vem a chuva E vem a chuva E vem a chuva No finalzinho só tem assim Eu tinha um sofá ali atrás Eu tava filmando tudo isso Vê se continua daí Vivi Com sono aqui Vê se dá pra voltar Vê se dá pra voltar Não, mas acho que já estourou o tempo Pablito Mas ó, só pra finalizar www.enfim, entra no YouTube Na verdade, né? Pra ver Tá aí Só regendo o negócio todo Fabrito, obrigado Isso aí YouTube, Fabrito e Pirulito Bota lá Você vai achar essa turma aqui Coloca que o seu filme vai ficar grudado Fabrito, obrigado pela tua presença Obrigado a você Isso aí é a cara do produtor executivo Tá vendo? O produtor executivo fica só assim Ó É Só rindo Obrigado pela sua agência Deixe a benção e até o próximo antenados Antenados não Peguei Fabrito, hein? Até o próximo Boa noite Tchau Tchau Tchau